Olá, boa noite, beleza? Como vai? Boa noite, cobrador! Tudo bem? Ah, hoje foi um dia muito bacana. Você tem troco para 100? Ah, troco para 100? Não, tem não. Tem um... tem só 50. Tem troco para 50. Queria saber, cobrador, onde fica o ponto final desse ônibus? Esse ônibus? É lá, lá no para-soque. Começa aqui e termina lá no para-soque. Pô, brincadeira, cobrador. Quero saber se ele para no ponto final. Ah, tá. Ah, ele vai no ponto final? Se ele para lá? Se a senhora der sinal, ele para. Você tem troco para sair? Ah, não. Não, tem troco, não. Não, não tem troco, não. Você não serve nem para trocar a passagem? Não, não. Eu... Eu não vim aqui para cobrar a passagem, não. Eu estou sentado aqui para poder ficar olhando para a cara de vocês passando aí na roleta. Ah, pelo amor de Deus, hein? Seu cobrador é imprestável, eu não vou pagar essa passagem. Não tem homem que vai fazer eu pagar. Eu vou pular a roleta. Ah, não, amigo. Se você ia pular, então o que você perguntou? Eu vou pular a roleta. Ai, meu Deus. Eu vou pular a roleta. Eu vou pular a roleta.